Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os amigos que hoje me enviaram mensagem, rezaram por mim, livros, clientes e a nossa comunidade lá no Santuário Santa Clara, e a negra, mosteiro que atendam a Santa Filha de Assis. Todos já foram saudados do novembro de hoje, da paróquia nossa da Confeição, a Legião de Maria, a comunidade do Acostum, relembro de esse momento, o Papa João Paulo II, que tinha um lema toda a sua vida, todos tu, todo de Maria. Um abraço também para os solteiros, cuja presença vai estar até 3 anos da vida. Mas, olho para a Santa Luzia, com olhos novos, com olhos na nova vida do resto do Estado, e olho para a Nossa Senhora da Confeição, revoando no tempo. Oito de dezembro de 1954, em Roma, ao lado de mais 80 diálogos, com os ordenados sacerdotes, com privilégio especial, nós nos tínhamos terminado aí no curso de cirurgia, mas o Papa João XII, para comemorar de uma maneira digna o primeiro centenário da proclamação do dobro na nossa da Confeição, que foi, em 8 de dezembro de 1854, o Papa viu o nome, com a cura e imediata de Deus, depois de ter ocorrido todo o histórico teológico, todo o histórico litúrgico, e todo o histórico de discussões, o Papa viu o nome, nunca me dúvida, nunca se tornou nem me mostrindo, mas, baseado em todas as experiências do magistério, baseado nas instituições teológicas promovidas, e principalmente com a decisão histórica da Universidade de Paris, da Universidade da Sobunda de Paris, que o Papa da época pedia a bons escotos, um teólogo franciscano, que liderava a turgídia em prol da Imaculária Confeição. E a partir daí, foi-se estendendo, cada vez mais, o apoio popular, a devoção popular, as orações, o texto, o anjo do Senhor, o Senhor Maria, o Rosário, e assim, o Papa, inspirado pelo Espírito Santo, com a cura e imediativa de Deus, proclama o dogma, proclamou oficialmente, Maria, Imaculada Confeição, isto é, Maria foi concebida, já, predestinada, pela graça de Jesus, e incenda, da culpa do pecado original. Havia com a dúvida, toda a posição do Santo Agostinho, mas hoje está confirmado que não havia, porque Santo Agostinho, realmente, o teólogo do pecado original, ele tinha, às vezes, pensado, como incertar alguém do pecado original, mas criou-se a prevenção. e hoje nós temos livros, e hoje nós temos, escrito de Agostinho, a sua obra saiu, na coração, na coração, espiritualidade de Paulo, onde, com mais de 100 textos, de Santo Agostinho, textos, alguns explícitos, outros implícitos, outros figurativos, Agostinho, defendendo a grandeza de Maria, embora tenham o que reconhecer, que ainda hoje, o pensamento de Agostinho, sobre a vida de Maria, é bem pouco conhecido, e, de tanto, as recepções, de maneira lógica, emanadas, do judeal, piso de Guna, são abundantes, e ricas, de aplicação, a devoção, e o culto mariano, da igreja católica, deve muitíssimo, ao vero de Santo Agostinho, e ao seu avô Terno, a Maria, a mãe de Jesus. Esta, quarentena de canto, de maior ósseo, 100 textos, contribuirá bastante, para maior conhecimento, e a boa vez, a vida de Maria, em base bíblica, e, pratística, o livro de Santo Agostinho, e a vida de Maria, em base de 100 textos. Então, venha mesmo de mãos e mãos, do Papa Pio Nuno, não tem mais dúvida, o Papa Pio Nuno, com toda essa argumentação, procuramos logo, o setenário, nosso homo, testemunha, material, porque a nossa coordenação, foi em homenagem, a este primeiro setenário, do órgão da Maria da Cidade de São, que hoje, precisamente, completa, 163 anos, de vida, e, nesses, 163 anos, de vida, eu completo, 63 anos, de testemunha, na maturária, negociação, mas, nessa visão nova, que a produção se espalha, nessa visão nova, olhando com olhos novos, nós também, temos um testemunho, a dar hoje, um estudo, recente, sobre o Téreo, onde, com toda a letra, do Téreo, do Téreo, comentando, do Téreo, comenta, Tolozinha, já estão entrando no tema, um olhar novo, um olhar do Cristo cru지도ado, Dutero escreveu um livro sobre o Magnífico e hoje nossos irmãos evangélicos, estudados ou não estudados, já estão mudando o ponto de vista do seu pulsar de olhar diferente para Maria e muitas comunidades, havendo até com documentos, como na base da parecida em São Paulo. Então Maria diz, Dutero diz, todo o Magnífico, escreveu um Magnífico que nós acabamos de ouvir. Maria é para Lutero, Lutero divina cristã, experimentou a justificação com graça e fé. Nesse é o escrito Lutero, mas descobre uma imagem profundamente evangélica de Maria, a minha espécie de vida a partir do Espírito Santo. Ele é seu mestre, Ele ensina que Deus exalta os humildes, rebaixa os poderosos, abata os pregunsosos e é de os ultrifelidos. Ele cria do nada, valoriza o que nada são, age com todos os princípios humanos. Maria é exemplo da gratuidade do agir de Deus. Maria é exemplo da gratuidade do agir de Lutero, é sempre empregada, para que com sua justificância de Deus, Deus orou para sua justificância, ela nos desafia a nossa confiança na graça de Deus. É exemplo de fé e de esperança de Deus. Esse é o canto de Lutero. Maria é um exemplo de agir de Deus na história. E aí, meus irmãos, esse bom histórico na história da Concepção e na nossa elevação popular, quantas coisas foram tão maravilhosas, quantos nomes de Maria, quantas paróquias, só no nosso Rio Grande do Nosso, paróquias dedicadas à Nossa Senhora de Conceição, na Arquia de Arquia de Natal, nós temos 16 paróquias. Na Arquia de Arquia de Caicó, duas paróquias. Na Arquia de Arquia de Moçadão, seis paróquias. Paróquias e duas comunidades dedicadas à Margotada Conceição. Entre as quais, a paróquia da Arquia da Conceição de Moçadão. A capelinha é começada em 1896, lá no Alto dos Maracacos, e hoje é uma paróquia, uma das paróquias exemplares da nossa diocese. E qual nos ferra a minha terra? Foi uma inspiração de nossa Conceição, que é a minha educação religiosa. Paulo do Cerro é uma curada exceção. Alexandria, Paulo do Cerro, Porto Alegre, Apudi, Moçadão, Areia Branca, Upanema e duas comunidades. O hino de Paulo do Cerro é uma verdadeira síntese teológica do Dorma. Diz um livro, um hino, e nossa senhora da Conceição de Paulo do Cerro. A ti, virgem, poder e preservada, do primeiro e pautado transação, com regrora, senhora inimigada, e bendita e feliz Conceição. Tu fizeste a cabeça apurosa, da serpente negra infernal. Deus te fez ser igual poderosa, para a ruína completa do mal. Quem de neve existiu um pecado, a pureza que em ti retribilou. Por ter um, por Deus inspirado, a verdade afeta é caro. Deixar terra, depois, perdidora, virgem para o lugar do mal. Não permitam jamais, ó senhora, inspirar-nos em culto. Veja aí, e veja aí, como o hino que certiza teologicamente o Ludo do Bógrafo da Vagulária da Conceição. E, para confirmar a nova concepção tirada do descrito de Agostinho, eu tirei apenas um texto. Maria do Magnificat, cheia de fé e humildade, diz Agostinho. Eis o que diz, a própria Maria, cheia de fé e de graça. Ela queria dizer, mãe, permanecer do vizem. Agostinho, falando da felicidade de Nossa Senhora.